O Estado é um fiscal muito ruim, mas enquanto gestor ele é horroroso. A gente recebeu lá no gabinete uma denúncia no início de janeiro que a CEDAI havia distribuído água contaminada. E não é água com geosmina não, é água com coliformes fecais e resíduos orgânicos. A partir daí a gente iniciou uma série de reuniões e de investigação. O que a gente concluiu é que INEA, Vigilância Sanitária, são completamente inúteis na sua função de fiscal. O INEA que deveria fiscalizar os mananciais faz um trabalho extremamente porco. E é por isso que chega água lotada de esgoto para a CEDAI tratar. A Vigilância Sanitária não trabalha se não for por demanda, ou seja, se não for provocada. Em compensação, a Genersa, que foi loteada ao longo dos anos com interferência política, não faz do seu papel. E tanto é que o governo atual, infelizmente, mandou para nós uma pessoa não capacitada para ser conselheiro da Genersa. O que obrigou essa casa a rejeitar o nome indicado pelo governo. A Polícia Civil e o Ministério Público iniciaram uma investigação que descobriu que a própria CEDAI é agente poluidor. É esse o nível de saneamento que o Estado do Rio de Janeiro hoje enfrenta. E aí eu sei que muitos aqui são críticos ao atual Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas eu não me lembro de um outro ministro que tenha dito o óbvio, que o maior problema do Brasil em questão ecológica, em questão ambiental, é o saneamento básico. É a ausência de saneamento básico, e que no Rio de Janeiro está em estado total de calamidade. Não gostaria de parabenizar o deputado Mink, o deputado Jorge Felipe, pela iniciativa, porque Ministério Público e Polícia Civil até hoje não receberam as análises das águas do início de janeiro. E eu tenho certeza que esse projeto vai vir suprir essa necessidade e vai permitir que o cidadão fluminense fiscalize essa empresa, que é extremamente responsável com a população fluminense. Obrigado.